E aí pessoal, tudo bem? Marcelo do TF Collector by Head Trap aqui. Fazer um vídeo de um assunto um pouco diferente, chega até a ser off topic, né? Em relação ao canal, aos assuntos que rolam aqui. Mas eu soube através de amigos de São Paulo que mais um transfan aí, o Givago Ramon, cometeu suicídio, né? Tirou a própria vida. E acho que era uma pessoa bastante presente aí no fandom, principalmente em alguns grupos do Facebook, né? Então é uma coisa muito triste, né? Chega essa época de dezembro e tal, já é a segunda vez que eu tenho notícia que um fã de Transformers aí, um fã da franquia, tira a própria vida, né? Aí eu queria trocar uma ideia aqui com vocês sobre o que pode ser, né? Tentar diagnosticar aqui, traçar alguns pensamentos sobre, né? Não sei se vocês sabem, se todo mundo sabe do canal, acho que sim. Eu tô fora das redes sociais de Transformers, né? Tô fora de grupo de Facebook, Instagram, tudo que é relacionado a fandom aí da franquia, eu tô fora, né? Eu faço um trabalho totalmente independente, né? Porque nesses grupos tende a ter muitas discussões acaloradas muitas vezes e vem pro lado da ofensa e tal. E eu que sou mais pavio curto, eu decidi que ficar de fora disso seria melhor pra mim. E realmente tem se provado aí, já tem mais de ano. Eu tenho... é... acho que tá quase chegando a um ano que eu tô fora. E pra mim tá sendo bom. Mas voltando ao assunto aí de suicídio no fandom, né? Eu vou falar por mim, as minhas experiências pessoais, né? Por que que eu não sou alguém que sequer pensa em entrar em depressão ou muito menos tirar a minha própria vida, né? Eu acho que tem três fatores principais, né? O primeiro fator é você ter uma espiritualidade ativa, né? Eu sou católico, apostólico romano. Eu vou à missa todo domingo. Tenho uma vida espiritual aí por trás, né? E me confesso, pelo menos a cada dois, três meses, o ideal seria me confessar. Pelo menos a cada mês, mas é difícil, porque os padres que confessam na igreja que eu frequento, eles só confessam em determinados dias da semana e em horário comercial. Mas tem uma vida espiritual ativa e isso aí é muito importante. Você saber que... Ter a consciência de que essa vida terrena aqui, além da gente não controlar e a vida não nos pertencer, a gente tem um objetivo maior por trás, né? Depois a gente tá visando algo muito maior, né? E a espiritualidade, seja ela católica ou outra, ajuda muito nesse sentido, né? E também de ter um sentido na vida, né? Você tem que ter um objetivo muito claro, deixar muito claro pra você mesmo, desde o mais cedo possível, sobre qual é o seu objetivo na vida, né? É constituir uma família? É ser uma pessoa competente no seu trabalho, no seu emprego, na sua função que você desempenha? Ou outra coisa qualquer, não sei. Mas, por exemplo, eu falo por mim, meu objetivo é proporcionar uma vida digna pra minha família e ajudar ao máximo meus filhos, especialmente o Marco, que é meu filho especial, autista. Ele é totalmente dependente de mim e da minha esposa. Então, eu tenho por objetivo proporcionar pra ele, quando eu me for, um lastro aí pra ele poder tocar a vida dele, tá? Independente de qualquer coisa. Então, esse é o norte, que norteia todas as ações que eu faço na vida, né? Então, isso aí é muito claro pra mim. Então, me ajuda sempre a acordar cedo e enfrentar as dificuldades diárias e seguir em frente, né? Tocar o barco. Eu acho que esses dois são os dois primeiros motivos, né? Ter uma espiritualidade, um sentido da vida. E, em terceiro lugar, o apoio familiar, né? O apoio familiar é fundamental. Você precisa do apoio, no meu caso, que eu constituí família, eu tenho esposa e filhos. Eles são um apoio pra mim e eu tenho que ser uma rocha pra eles também, um apoio, né? Então, isso daí é importantíssimo, você cultivar um ambiente familiar saudável, né? Pra você ter apoio, pra você ser apoio. Então, todo mundo vai se ajudando mutuamente, né? Então, se você tem essas três coisas, espiritualidade, um sentido da vida e apoio familiar, cara, você não vai cair em depressão, você não vai pensar em tirar a vida. É trágico saber que essas duas pessoas, em pouco tempo, tiraram a própria vida, porque, apesar de serem fãs de Transformers, né? Vocês veem que, muitas vezes, as pessoas põem os objetivos de vida em lugares errados. Um hobby é importante, mesmo pra você ter saúde mental, né? Dá uma ajuda aí pra enfrentar as dificuldades também. Mas não é um fim último, entendeu? Ser um Transformers, colecionar jogos, itens, brinquedos, não vai preencher sua vida completamente. Você pode colocar todas as suas fichas nessa cesta aí do hobby, né? Não adianta, não preenche. O coração humano, ele tem sede de infinito, né? Então, não é uma coisa finita que vai deixar a pessoa satisfeita, feliz e realizada, né? Então, é só isso que eu queria comentar aí com vocês. Mais uma notícia triste, né? Que a gente lamenta bastante, mas vamos tocar a vida aí com mais sentido sobrenatural, pessoal. Isso aí é muito importante. É fundamental pra gente seguir nessa vida. Ainda mais diante dessas dificuldades aí que todo mundo tá passando, com essa pandemia maldita, todas essas teorias de conspiração, a gente não sabe mais em quem confiar, a nossa liberdade sendo tolhida aí, detonada todos os dias, já, já, sei lá, cara, nossa vida vai virar um campo de concentração, se é que já não tá. Mas a gente tem que ter força e enfrentar essas dificuldades da vida sobrenaturalmente, tá? Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Abraços e até a próxima. Tchau, Zão.